Todos nós já conhecemos a versão beta do GTA San Andreas, mas vocês conhecem a versão beta do CJ? Essa versão beta do CJ é uma versão que se encontra-se dentro dos arquivos player.img que estão dentro do seu GTA San Andreas e você não sabia, pois esta versão beta do CJ velho não é acessível nem disponível para utilizar. Então, através de uma publicação no site da Mix Mods, onde o autor Júnior DJ JR, ele disponibiliza o uso desta skin do CJ beta, a versão do CJ mais velho. Esta versão do CJ mais velho, aparenta ser até um pouco mais velho das versões que foram moldadas aí para GTA V. Essa versão do CJ velho, beta, é realmente estranha, tanto que nas prints do GTA San Andreas beta do jogo, não é este CJ velho que aparece, e sim o CJ mais jovem que nós já conhecemos. Mas como este rosto do CJ mais velho estava dentro do arquivo player.img, e se encaixava perfeitamente com a cabeça do CJ, o Júnior DJ JR resolveu disponibilizá-lo no site dele. Então, vocês podem estar acessando, clicando na descrição do vídeo, o link do site da Mix Mods, onde você vai fazer o download deste CJ, e adicionar diretamente na sua pasta do Mod Loader, que é o recomendável para carregar. Logo após isso, vocês utilizem o Cléomod de selecionar roupas, e selecione o corte de cabelo verde, do jogo. E assim você vai poder ver a versão do CJ velho. Se você gostou dessa curiosidade, deixe seu like, assim eu poderei estar fazendo outras curiosidades, caso vocês gostem. Deixe nos comentários aí também, o que vocês acharam, se vocês já haviam visto ou não algo parecido com isto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho